Salve, galera! Na tarde desse dia 20 de novembro, os estudantes do Projeto Menor Cidadão fizeram uma visita ao desembargador Jataí Júnior e à Corte Eleitoral durante a sessão de julgamento. O presidente fez questão de ressaltar a importância do projeto para o regional baiano. A visita faz parte das ações relativas à Semana do Jovem Eleitor, que acontece entre os dias 25 e 29 de novembro. Vários projetos, projetos que visam, inclusive, prestigiar a cidadania, mas dentre os quais, esse é um dos que eu sou um dos entusiastas e tenho todo o apoio da presidência. Eu tenho muita alegria que temos os senhores aqui, jovens, integrados ao sistema da justiça eleitoral. É até difícil de falar sem se emocionar, porque o projeto é realmente... Pode se emocionar, é bonito para mim. Não, é porque o projeto realmente é... o projeto é realmente intenso. Eu posso dizer assim, eu só não digo que é perfeito porque ele é curto. Na verdade, um ano acaba sendo muito rápido e... mas é maravilhoso, porque a experiência que a gente adquire aqui dentro é... não tem igual. A gente aqui, esse projeto me proporcionou grandes oportunidades. Foi meu primeiro emprego e isso, meu Deus, foi uma experiência incrível, entendeu? Por aprender mais sobre a política, sobre algumas coisas que acrescentam muito na minha vida. Foi a melhor de todas, porque foi minha primeira experiência com trabalho, meu primeiro contato e eu vou levar o resto da minha vida, porque os pessoas daqui são muito dedicados a cuidar da gente. são como se fossem pais, sempre indicam a gente, todo mês tem reunião, essas coisas, para conversar com a gente, entender o que a gente está passando, nossas complicações na zona, nossas conquistas também que a gente já teve. Tem sido maravilhosa, tipo, em todas as áreas da minha vida eu tenho aprendido demais, tanto no profissional como no pessoal. Eu acredito que eu amadureci muito no projeto. Confiram os vídeos com os depoimentos dos jovens do projeto Menor Cidadão nas nossas redes sociais. E até a próxima!